A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 9, que traz por título Sou filho de Deus? Boa esta pergunta, viu? Mas se você é nu por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado a CADEB e também seja DB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda sexta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu peço, se você gostar, se inscreva, ativa o sininho, vem participar do nosso Família Crente, porque aqui o alimento é forte. Mas dando seguimento, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 9 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2024, que entra por título Sou Filho de Deus? Boa esta pergunta. Veja só, eu não sei se você sabe, mas na Bíblia Sagrada, vai deixar bastante claro que Deus tem cinco tipos de filhos. Isso mesmo, você sabe citar quais são eles? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, veja só, a nossa intenção aqui é fazer o seguinte, você pode confeccionar um cartaz bem bonito e organizado. Bem bonito e organizado, mas no entanto, não pode dar risada nos meus cartazes não, viu? Vigia! Um cartaz assim, semelhante a isso. Aqui eu coloquei, olha, Cinco Tipos de Filhos de Deus. Título, Cinco Tipos de Filhos de Deus. Um cartaz maior, viu? Tem que ser bem maior do que esse. Faça no papel jornal ou na cartolina. Pastor, eu não tenho, o que é que eu faço? Cola umas folhas de papel de ofício. Vai colando umas folhas de papel de ofício e fica bom também, tá bom? O título do cartaz, Cinco Tipos de Filhos de Deus. Primeiro tipo de filho, Filhos de Deus por criação. Foram criados por Deus, tá bom? Quem foram criados por Deus aí, que são filhos de Deus? Quem são? Sabe quem são? Os anjos. Os anjos são filhos de Deus porque foram criados por Deus como filhos. Amém? Tem também o filho formado. Quem foi formado por Deus? Adão. Adão é filho de Deus por formação, porque Deus formou Adão como filho. Tem também filhos escolhidos. Quem são os filhos de Deus que foram escolhidos por Deus como filho? A nação de Israel. A nação de Israel são filhos de Deus. Agora, filhos por adoção. Quem são os filhos adotivos de Deus? Somos nós que aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador. E quem é o filho gerado por Deus? Filho gerado por Deus é Jesus Cristo, o seu filho unigênito. Amém? Pegou a dica? Então tem o filho criado, os anjos. Filho formado, Adão. Filhos escolhidos, Israel. Filho por adoção, nós que aceitamos a Cristo. E filho gerado, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, vou passar para vocês aqui agora as referências bíblicas. Aqui agora é o seguinte. Você vai estar colocando, tá bom? Em pedacinho de papel, em tira de papel, as respostas de cada filho desse e algumas características. Isso mesmo. Aqui você vai estar colocando um filho, por exemplo, Adão, Jesus, Israel. Nós que aceitamos a Cristo, tá bom? Os anjos. Você vai estar colocando em cada pedacinho de folha, em tira, vai colocar o nome desse tipo de filho e vai colocar também algumas características. Por exemplo, né? Qual a característica dos anjos como filhos de Deus? Quais as características do povo de Israel enquanto filho? De nós enquanto filho? De Jesus Cristo enquanto filho? Então aqui você vai estar colocando Adão, os anjos, Jesus. Nós que aceitamos a Cristo, Israel. Você vai estar colocando assim. E vai colocar também algumas características de cada tipo de filho, tá bom? Por gentileza, pegue caderno e caneta que eu vou passar para vocês, tá bom? Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor quer ser membro do canal, é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser receber todos os nossos materiais, essa dinâmica é digitada, nós estamos também enviando, viu, atividade online, onde seu aluno vai poder responder diretamente no celular. Nós enviamos atividade online, e atividade também em PDF. Tudo isso para facilitar o seu entendimento, tá bom? Aí tem cruzadinha, tem caça-palavra, está sendo uma bênção. Então, se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa fazer parte do nosso grupo VIP, e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações, tá bom? Vamos lá. Primeiro tipo de filhos, filhos criados. Quem são eles? Os anjos. Você vai colocar aqui o nome, anjos. E vai colocar também algumas características, do tipo, são obedientes, são altamente inteligentes, são seres gloriosos, são seres poderosos. Vai colocar também características desse tipo de filhos também, tá bom? Cada característica vai colocar em uma tira, vai levar para a sua turma. Vamos agora para o segundo tipo de filho, filho formado. Qual foi o filho que foi formado por Deus? Adão. Vai colocar o nome de Adão aqui. e vai colocar também algumas características de Adão. Por exemplo, feito a imagem e semelhança de Deus. Foi feito perfeito, sem pecado. A ele foi dado domínio de toda a terra. Deus fez uma auxiliadora. Tá vendo? São características especificamente de Adão enquanto filho de Deus. Vai colocar também aqui cada característica no pedacinho de papel. Vamos agora para o nosso terceiro tipo de filho. Filhos escolhidos. ou através de eleição. Fica à vontade, tá bom? Quem são esses? A nação de Israel. A nação de Israel foi eleita, escolhida como filho de Deus. Vamos ver aqui agora algumas características de Israel enquanto filho de Deus. Observe. Foram guiados por Deus no deserto. Foram escolhidos para serem de Deus. Do judeus viria o salvador do mundo. Foram escolhidos para anunciarem ao Senhor as nações. A presença de Deus estava com eles. Quem são esses? A nação de Israel. Filhos de Deus. Observe. Tanto o nome de Israel, colocar uma tira, e as características também, colocar uma tira. Vamos para o nosso quarto tipo de filhos. Observe agora quem são eles, filhos por adoção. Somos nós que aceitamos a Cristo Jesus. Hoje somos filhos adotivos de Deus. Vamos ver aqui agora as nossas características. Veja só. Precisamos ser disciplinados, temos acesso a Deus, e somos irmãos de Cristo, e temos uma futura herança. Eita glória! São as nossas características. Agora vamos para o nosso quinto filho, tá bom? O filho gerado. Vou te perguntar. Quem foi gerado por Deus? Deixa aqui nos comentários. Quem foi gerado por Deus? Jesus. Jesus não nasceu da vontade do homem e da mulher. Jesus foi gerado em Maria. Então, por isso que Jesus é filho gerado. Tá bom? Por isso, presta bem atenção aqui agora. Veja as características de Jesus enquanto filho gerado por Deus. Filho amado e agradável. Foi gerado por Deus. Está escrito em Salmo de número 2, versículo 7, tá bom? Nasceu sem pecado. Houve uma grande manifestação de glória e amor entre o pai e o filho. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Essas daqui são as características de Jesus enquanto filho de Deus. Presta bem atenção aqui agora. Você pegou todas as dicas, fez todas as suas anotações. Veja agora como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai precisar confeccionar o cartaz, tá bom? Os cinco tipos de filhos. Filhos criados, filho formado, filho escolhido, filho por adoção e filho gerado. Vai ficar exposto o cartaz. Você vai pegar o nome desses filhos. Jesus, Adão, os anjos, Israel, nós que aceitamos a Cristo. E vai escrever também as principais características de cada filho desse. E vai levar vários pedacinhos de papel e vai misturar tudo. O cartaz vai ficar exposto. Seu aluno vai pegar a característica de um filho desse e vai precisar falar, por exemplo, Maria. Você pegou o quê, Maria? Foi gerado por Deus. Eita glória! Qual o filho desse aqui que foi gerado por Deus? Foi Jesus. Isso mesmo. Jesus foi gerado por Deus no ventre de Maria. Amém? Vem cá e coloca aqui. Excelente! E você, Júnior, pegou o quê aí agora, Júnior? Eu peguei o seguinte. Foi eleito por Deus. Excelente! Quem foi filho? Quem é filho de Deus que foi eleito, escolhido por Deus para ser filho? A nação de Israel. Excelente! Filhos escolhidos. A nação de Israel foi escolhida por Deus para serem seus filhos. Então são temas, irmãos, que vão ficar sensacionais. Depois disso você vai ter um cartaz sensacional para compartilhar nas redes sociais. Eita glória! Pergunta seguinte. Você gostou? Você entendeu? Eita glória! Espero que sim, viu? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Mas agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você compartilha nossos materiais, você que deixa o seu like, que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Que o Espírito Santo, Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. A parte do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Deus. E o Espírito Santo,... Que Deus te abençoe, em nome de Deus. Obrigado.